Dois jogadores de grandes clubes no Brasil e no mundo sofreram um golpe, caíram em uma grande pirâmide financeira. E eu vou gravar esse vídeo aqui pra te mostrar quatro dicas infalíveis pra você não cair em uma pirâmide financeira. Você vai falar o seguinte, ah Gui, mas eu já sei, eu não caio não. Mas ajuda a encaminhar e a disseminar essa informação. Com quatro dicas muito rápidas você vai perceber se o que te ofereceram é de fato o golpe, ou seja, uma pirâmide financeira. Antes de começar esse vídeo eu vou pedir que você clique em curtir, compartilha com seu amigo que vive te chamando pra investimento enrascada aí. E obviamente se inscreva no canal pra ter acesso não só a dicas de como evitar golpes, mas também dicas e estratégias pra você ganhar muito dinheiro. A gente não fala só de golpe, a gente fala também como é que você pode ganhar bastante dinheiro. Enfim, nos últimos finais de semana foram divulgadas notícias, matérias completas na verdade, falando sobre como ex-jogadores do Palmeiras caíram em um golpe financeiro, alegando que juntos perderam mais de 10 milhões de reais. O golpe envolveu jogadores como Mike, Gustavo Scarpa e aí digamos o facilitador, que é o famoso William Bigode, que já nem joga mais no Palmeiras também. Juntos, os três alegam ter perdido quase 20 milhões de reais em um golpe de pirâmide financeira. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como aplicando quatro técnicas muito rápidas e muito simples, eles poderiam ter identificado que esse esquema na verdade se tratava de um golpe. Agora, dá uma olhada. Os investimentos, esses valores que a gente tá falando aqui, eles foram investidos, eu não sei nem pronunciar o nome aqui. Não sei se é X-Land, gestora de investimentos, ou X-Land, gestora de investimentos, né? As operações funcionavam no Acre e em Brasília. Só que, no momento em que os jogadores foram pedir os saques porque estavam desconfortáveis, né? Aquele tamanho de rentabilidade, começaram a observar por ali, por aqui, informações de golpes financeiros famosos indo por terra abaixo, como é o caso da Brás Company, que eles ficaram a ver navios. Não conseguiram reaver o seu dinheiro. Tem até uma passagem interessante, porque Gustavo Scarpa, antes de começar um jogo, na matéria do Fantástico, mandou um áudio pra um dos administradores do seu dinheiro, falando o seguinte, olha, vou começar um jogo aqui, não tô conseguindo me concentrar, vocês precisam me enviar o dinheiro. O pessoal falou, não, tudo bem, a gente já já envia. E eles fizeram uma transferência, né, de mais ou menos mil reais. Sendo que ele tinha investido nada mais, nada menos do que 6 milhões e 300 mil reais, né? Ele levou de volta mil reais pra casa. Só que, enfim, esse não é um caso raro da gente observar aí, né? Se a gente for pensar, somente nos últimos meses a gente teve casos como da Rental Coins, né, sempre nomes muito bonitos, né, na Rental Coins, do Shake das criptomoedas. A gente teve da Gas Consultoria, esse aqui muito famoso também, porque até o nome dele combina, né? O faraó do Bitcoin, a pirâmide mesmo do Bitcoin. E mais recentemente o caso da Brice Company. E agora virou moda você aplicar golpe com criptoativos, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas não entendem muito bem o que é um criptoativo, como é que funciona a tecnologia por trás desse investimento ou desse ativo. E normalmente, poxa, as pessoas prometerem retornos exuberantes nesse tipo de investimento que as pessoas não conhecem muito bem, acaba levando algumas pessoas a falar Ah, de fato, não entendo, mas parece algo sofisticado mesmo, né? Deve dar bastante dinheiro. E não é bem assim. Bom, o primeiro ponto, né, e o mais comum, obviamente, o que atrai a maior parte das pessoas, é a promessa de retorno exagerado e rápido. Então, quando você vai olhar um esquema de pirâmide, o que os golpistas eles falam? Eles falam de retornos constantes, elevadíssimos, e que em pouco tempo conseguem transformar uma pessoa que tem uma condição de vida ok, e às vezes pegam até uma pessoa que tem uma condição de vida desprivilegiada, uma pessoa que tem uma condição de vida ruim, e mostram que essa pessoa em pouco tempo conseguiu ser milionária, né? Tá andando de carrão, jatinho, viajando pra caramba, foto com jogadora e tudo mais. Bom, como isso é possível? Prometendo alto retorno num curto espaço de tempo. Vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, a nossa taxa do CDI hoje, a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, tá no patamar de 13,75% ao ano, o que dá mais ou menos 1% de retorno ao mês. Então, tô falando de se você colocar 100 mil reais no Tesouro Selic, no CDI, depois de um mês você vai ter aproximadamente 101 mil reais. Pra algumas pessoas, parece ser um rendimento muito baixo, e elas vão atrás de resultados exuberantes, retorno muito elevado. Pensando que o quê? Olha, se uma pessoa investe em ações, investe em alguma classe de ativos mais arriscada, é possível que ela tenha retornos muito mais elevados? Bom, vamos dar uma olhada no caso do Warren Buffett, dos maiores investidores do mundo. Ele teve uma rentabilidade anual de mais ou menos 20% ao ano. Ou seja, vamos colocar que ele consiga ter uma rentabilidade de 2% ao mês. Um dos maiores e melhores investidores da história conseguiu ter uma rentabilidade média de 2% ao mês. Aí vem alguém com uma empresa nova falando pra você que consegue entregar retorno consistente de 5% ao mês. Estranho, né? Por que essa pessoa não tá na Forbes ainda? Por que essa pessoa não é considerada uma dos maiores investidores ou investidoras dos últimos tempos, do século, sendo que ela consegue 5% ao mês? Coisa que um dos maiores e melhores investidores do mundo não conseguiu. Muito estranho. Mas só pra te colocar em perspectiva. Vamos imaginar que Gustavo Scarpa, que investiu 6 milhões e 300 mil reais nessa pirâmide, conseguisse, de fato, ter um retorno de 5% ao mês. Que foi o que, de fato, ofereceram pra ele nesse esquema de pirâmide. Sabe qual seria o valor que ele teria acumulado em 10 anos nesse nível de taxa de rentabilidade? Você vai falar, ah, pô, Gui, 50 milhões? 100 milhões? 500 milhões? Não. E teria um patrimônio acumulado de, nada mais, nada menos, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Olha só, isso em 10 anos. Você pode pensar, poxa, Gui, mas 10 anos é muita coisa. Não, a gente tá falando de multiplicar por 400 um investimento em 10 anos. Ou seja, é um nível de remuneração impossível de se alcançar, que nenhum dos maiores e melhores investidores do mundo e da história conseguiu. Se o Gustavo Scarpa conseguisse manter essa taxa de retorno de 5% ao mês por 20 anos, sabe qual seria o seu patrimônio acumulado? Vai falar, poxa, Gui, 20 bilhões. 20 bilhões de reais. Não. Ele teria acumulado nada mais, nada menos, do que 766 bilhões de reais. Que colocaria o nosso grandissíssimo jogador como uma das pessoas mais ricas do planeta. Ao lado de ninguém menos que Elon Musk e Jeff Bezos. Será que isso é possível? Não é possível, obviamente. Primeiro modo, você identificar uma pirâmide financeira é que, sim, em alguns anos, você vai ser a pessoa mais rica do mundo. Se isso for verdade, corra. Porque é, de fato, uma pirâmide, um golpe. Então, tentando roubar o seu tão suado dinheiro. O Emanuel, que tá gravando a gente aqui, inclusive, já tirou a carteira, que já queria investir aqui. Calma, mano. Pronto, já escapou de um golpe aqui também, nosso querido Emanuel. Tô brincando, pessoal. Ninguém aqui, né, do grupo, sai investindo em pirâmide, tá certo? Mas, enfim, essa é uma boa tática se você vai ser um bilionário aí em poucos anos, tá? Um dos mais ricos do mundo. Agora, qual que é o segundo ponto em comum dessas pirâmides? É impressionante. Nenhuma dessas empresas de investimento, elas focam em estratégias de investimento. No que elas focam? No recrutamento de novas pessoas. Assim que você faz um aporte pra essa gestora de investimentos, ela já fala, olha, se você indicar um amigo, uma amiga, a gente melhora a sua taxa de rentabilidade, e a gente te dá um bônus, e a gente te dá mil reais, e te dá dois mil reais. Ou seja, o foco dessas gestoras de investimento não está em melhorar o seu processo de investimentos, em passar o acompanhamento dos resultados para os seus clientes. Não. Está em trazer cada vez mais pessoas para essa empresa. Esse é um ponto muito importante também. O objetivo de uma pirâmide é fazer com que o fluxo de pessoas sempre, sempre seja positivo. Ou seja, mais pessoas estejam entrando no esquema do que mais pessoas estão saindo. Senão, a conta não vai fechar. Tá certo? Então, uma pirâmide foca no ingresso de novas pessoas sempre. Só que isso tem uma data de validade, né? Você nunca vai conseguir sempre ter um fluxo positivo de pessoas. Perfeito? E outra, mesmo que tivesse, né? Você sabe que isso, uma hora, tem validade. É golpe. Se bem que tem gente aí que sabe que é golpe, sabe que é pirâmide, quer entrar rápido, né? E sair rápido, tentar ganhar alguma coisa. Só que, olha só. Uma hora, essas pessoas vão ser responsabilizadas pelos seus atos. Agora, com certeza, com certeza, você conhece alguém que já te convidou para isso daí. Manu, você conhece alguém? Alguém já te convidou para um investimento imperdível que você ia mudar de vida? Fato. Isa? Opa, também. Eu também. Já fui convidado aí para, ó, produtos para emagrecer, mas tá bom. E aí eu tenho que vender? Não, você tem que chamar mais pessoal. Legal, hein? Você tem que... O cosmético e perfume e tudo, no final das contas, parecia aquele esquema, né? Tem lá um chefe e várias pessoas embaixo que vão se alargando a estrutura, formando um belo triângulo, né? Uma pirâmide, tá certo? Então, eu tenho convicção que você também já recebeu esse convite aqui. 100% das pessoas que estão nessa sala já receberam. Agora, me conta. O que aconteceu com essas pessoas que ofereceram essa oportunidade incrível de investimento? Pelo menos com as que eu conheço, elas não continuam mais nesse segmento e, de fato, foram trabalhar e outras, inclusive, vão tentando aí por outros esquemas. Bom, mas eu espero muito que você não tenha topado. Agora, terceiro aspecto que mostra, assim, claramente que o que você está entrando é uma pirâmide. Se os dois ainda não te convenceram, esse terceiro vai ficar ainda mais claro. Você tem graus, né? Você tem medalhas, você tem classificações muito claras para as pessoas que estão lá em cima e que começam a ficar abaixo na hierarquia dessa pirâmide. Você tem lá nomeações como Diamond, Diamond Plus. Aí você tem quem é Golden. Você tem quem é Silver, que é prata, né? Você tem quem é Bronze. E aí você tem o papel. Aí você tem o ar. Aí você tem... E você vai entrar lá embaixo, no topo da pirâmide, né? O seu broche aqui vai ser nada. É um ND. E você tem que ir subindo nos graus. Ou seja, a pirâmide não faz nem questão de esconder, né? Tem algumas nomeações para quem está lá no topo. Normalmente tem alguma coisa a ver com pedras preciosas, alguma coisa rara. Então é diamante, ouro, alguma coisa nesse sentido. E depois desses três fatores, se você não se convenceu, tem um quarto que você pode pedir informações sobre isso e as pessoas não vão conseguir te fornecer. O quarto é a falta de transparência nas operações da empresa. Uma empresa que promete 5% de retorno e diz conseguir 5% de retorno todos os meses, ela deveria ter o histórico de todas as suas operações. Afinal de contas, o dinheiro está em algum lugar. Se ela está conseguindo entregar esse retorno, as operações estão sendo realizadas. Se ela de fato está conseguindo entregar um retorno de 5% ao mês, não teria problema algum em deixar claro que essas operações foram realizadas. Um claro indício de pirâmide é a falta de transparência na divulgação das informações. Eles se limitam a divulgar qual foi o percentual de retorno daquele mês, daquele período, daquele semestre ou daquele ano. E quando você olha para o mercado tradicional, normalmente você tem o inverso. Você tem fundos de investimento, por exemplo, gestoras de investimento, deixando muito claro quais foram as suas operações ao longo do mês, o que adquiriram, o que venderam e depois mostra qual foi a rentabilidade do fundo, do veículo de investimento em questão. Em pirâmide, você tem única e exclusivamente a divulgação do retorno. Nenhuma amostra clara do que foi realizado, de quais foram as operações que tiveram naquele período. E obviamente, isso tem uma explicação muito plausível, porque de fato não há nenhuma operação que faça ter um rendimento de 5% garantido ao longo dos meses. Tudo isso é um esquema de pirâmide. Então, retomando, quatro pontos. Primeiro, retornos estratosféricos. Um exemplo claro. Você se tornaria um bilionário em poucos anos? Em 20 anos? Seria uma das pessoas mais ricas do mundo? Forte indício de pirâmide. Por que a pessoa pegaria o seu dinheiro para deixar você, transformar você na pessoa mais rica do mundo? Sendo que ela poderia fazer isso com o próprio dinheiro. Não tem muito cabimento e também não é muito possível de acontecer, já que não aconteceu em nenhum momento do mundo. Segundo, já estão te enchendo o saco para você encontrar novos membros e indicar novos amigos? Corre que ainda dá tempo, é furada. Não coloca mais um real nisso aí, resgata o quanto antes o seu dinheiro, se é que você colocou algum dinheiro nisso aí. Se você conhece alguém e colocou, peça para essa pessoa resgatar o mais rápido possível a sua grana. Terceiro, nomeações como Diamond, Gold, estrutura de pirâmide e hierarquizada por esses nomes sofisticados, indícios de pirâmide forte. Eles nunca vão colocar assim, né? Poxa, é o sênior, o pleno, o júnior. Não, é sempre um nome assim também muito sofisticado, que dá aquela sensação de poder, nossa, o Diamond e tal. E a falta de transparência, divulgação única e exclusiva dos percentuais de retorno, quando o foco deveria estar na divulgação das operações que foram realizadas, o que é comum em investimentos tradicionais. Agora, se você quer ficar rico ou rica muito rápido, eu tenho uma dica para você, esquece, não existe isso. O processo de enriquecimento, o processo de investimento, é um processo que leva tempo, disciplina e paciência. Portanto, quanto antes você se acostumar que a sua vida não vai mudar da água para o vinho investindo, mas você precisa alinhar trabalho, taxa de poupança e bons investimentos, e obviamente, com pouco, com um temperinho de tempo, só assim você vai chegar na sua independência financeira. Quem quer cortar muitos atalhos por meio dos seus investimentos, acaba muitas das vezes atrasando esse processo em busca da independência financeira. Não existe maneira de você enriquecer rápido no mundo dos investimentos. Pelo menos não sem você correr um risco muito alto, tá? É o caso, por exemplo, de quem coloca todo o seu patrimônio em criptoativos. Alguns, de fato, são criptoativos, são ativos mesmos, que você pode comprar por qualquer corretora, exchange, no mercado de criptomoedas, tá? Mas não em pirâmides, beleza? E não com investimentos garantidos. Não existe ficar rico rápido sem correr riscos extremamente elevados. Na grande maioria das vezes, as pessoas que querem encurtar o caminho para alcançar a liberdade financeira são justamente as pessoas que acabam postergando ainda mais esse tempo. Agora me diz aí, qual que é a pirâmide mais comum que você já observou nos últimos tempos? Comenta aqui que a gente vai falar se tem cara de pirâmide ou não. Um abraço e até a próxima.